Uma classe organizada, uma classe valorizada, ela parte de uma atividade conjunta, de uma força conjunta e os conselhos de profissão regulamentada, eles fortalecem todas essas conquistas que foram alcançadas ao longo dos anos, dando a segurança que nós profissionais precisamos para atuar de forma legal, valorizando o nosso registro como profissional e combatendo a concorrência desleal. Então o convite fica para participar, para poder interferir e para denunciar, usar os canais efetivamente que estão disponíveis para a sociedade de maneira geral para combater a existência de concorrência desleal que prejudica todos, todos os profissionais devidamente registrados, ativos, regulares, como a sociedade que fica sujeita a uma desproteção generalizada. A gente assume um compromisso de vida, quando você escolhe uma profissão que você vai seguir, você não foi obrigado a escolher, você escolheu porque você quis e você escolheu uma profissão regulamentada. Nós como contadores profissionais da contabilidade fazemos um juramento, no mínimo de honrar pela ética existente na profissão e por todos os protocolos, atos normativos, normas brasileiras de contabilidade. Então se essa é uma escolha minha, eu não posso ir contra, eu tenho que fortalecer e participar para poder ajudar a valorizar e a construir, sem dúvida nenhuma, uma classe muito mais valorizada, reconhecida, fortalecida e uma sociedade bem mais protegida.